Salve, salve pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que começou a semana? Tudo tranquilo? Maravilha! Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui o nosso pílulas de mercado gravado, porque eu tenho um compromisso agora com clientes agora 8h30, mas quero deixar para vocês aqui toda a nossa visão, todo o nosso pensamento e a nossa análise, como a gente faz aqui todas as terças-feiras de forma ao vivo, tá bom? Bom, então vamos lá, hoje o pílulas vai ser um pouquinho diferente, mas para não deixar de fazer, eu trago para vocês aqui. Vamos lá, então a gente já vai ver um pouquinho de cada situação do mercado juntos, vamos nessa. Muito bem, eu sou o Henrique, você está no canal Viver de Trade, para você que está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal, o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo, eu já te peço, caso você goste do assunto, goste do tema, goste do jeito que eu abordo, que eu trago as informações aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção todos, para que sempre que nós tivermos um vídeo gravado ou ao vivo, você seja notificado e possa participar conosco, tá bom? E para você que já é o nosso inscrito aqui há mais tempo, o nosso veterano, como diz o meu amigo Wilker lá, seja muito bem-vindo também, muito obrigado sempre, é por vocês e para vocês que a gente faz isso, tá? Quero deixar um abraço todo especial aqui ao Fabião Dias, esse Fabião todo dia fala com a gente, também um abraço especial aos meus grandes amigos do Sebrae São Paulo, Fabrício e Arthur, nós estamos conversando bastante esses dias também, para eles poderem entrar nesse mundo dos negócios aí, e um grande abraço ao meu amigo de infância que encontrei ontem, e tive o prazer de conversar por algumas horas, Renato, a Serra, grande abraço a Renatão, viemos juntos aí, vamos continuar juntos por mais tempo, né? Se Deus quiser. Galera, vamos lá então, começar olhando o mundo, como é que estão se comportando. Novamente tivemos ontem a notícia, né? De que algumas cidades chinesas, alguns centros comerciais, industriais chineses, aliás, tiveram um surto absurdamente grande de Covid-19, e por isso essas cidades foram fechadas, né? As indústrias daquela região foram fechadas por uma semana, pessoal. Então, de novo, além de uma guerra que nós acabamos de, estamos presenciando na Europa, acabamos de sair de uma pandemia, ou seja, nem saímos ainda, né? Disseram que tínhamos saído, mas parece que no foco da notícia lá, no foco de onde aconteceu tudo, volta a ter uma contaminação maior, por conta disso os mercados chineses ontem desabaram, né? Olha só, vamos começar olhando lá fora então, mercado asiático caiu bastante ontem, tá? Com exceção do Japão, que subiu 0,15%, e Nova Zelândia, que subiu 0,7%, os outros praços aí, as principais praças, caíram bastante. Xangai, quase 5%, Hang Seng, 5,72%, fortíssimo, né? Aí depois Coreia, Índia, outros países aí caindo um pouquinho menos, mas também caindo, tá? Fechando só aqui embaixo, só alguns, Vietnã se fechou em alta, praças um pouco menos importantes, né? Fechando em alta. Na Europa, ainda vivemos um momento de tensão, né, galera? Estamos vendo aí, com exceção de Budapeste, de novo subindo forte aí, 2,09%, as outras praças europeias caindo forte. Então, Alemanha, que é o motorzão da Europa, 1% de queda, Inglaterra, 0,83%, aliás, anunciaram esses dias um PIB mais alto do que eu esperado, mas mesmo assim caiu. França caindo 1,20%, as ações europeias 1,10%, Holanda, 0,75%, Espanha, 0,42%, Itália, 0,68%, Suíça, 0,25%, Portugal, 0,59%, Bélgica, tudo caindo, ó. Áustria também caindo, tá tudo parado, pessoal. Todo mundo em clima de tensão, né? Em relação a essas questões de guerra. Então, isso ainda tá movimentando o mundo com bastante força, né? Nesse momento, Dow Jones caindo 0,02% na estabilidade, mas na estabilidade pra baixo, né? Isso é ruim. SP500 na estabilidade pra cima, então 0,08% agora, e Nasdaq 0,0024. Então, essa que tá subindo um pouquinho mais, né? 0,24% a Nasdaq futuro. Vamos dar uma olhadinha nas commodities, que essa interessa diretamente pra nós aqui, né? Vamos ver como é que estão. Ouro, prata, cobre, tudo caindo agora, platina caindo, paládio subindo um pouquinho, e olha só o petróleo, olha o cru, derramando 7,80%, e o Brent 7,39%, 7,5% agora. Só que isso não vai se refletir na Petrobras, né, pessoal? Pra aumentar combustível é rápido, né? Agora, pra cair, não vai cair. Vocês podem ter certeza que ninguém vai anunciar, ó, vai cair 20% o preço da gasolina. Não vai, tá? Porque eles vão alegar que esse aumento que houve é um repasse de aumentos anteriores, que o preço estava defasado, enfim. Mas vamos escutar toda a sorte de justificativas pra não diminuir os preços, tá? Apesar de ter passado no Senado semana passada, né, um projeto de lei que limita lá a cobrança do ICMS só na origem, então uma cobrança só, e agora já há um movimento dos governadores indo contra essa medida, porque os governadores querem arrecadar, né? Então agora a nossa briga não é mais pelo preço do petróleo, mas sim política, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí aos seus governadores, porque eles estão brigando no STF pra derrubar o projeto, pra continuar a cobrança do ICMS, porque é onde o governo mais arrecada, no ICMS do combustível, tá bom? Fiquem atentos a isso. Gasolina também caindo bastante, gasóleo londrino caindo, alumínio subindo, zinco subindo um pouquinho, níquel caindo, até que enfim o níquel caiu um pouco, né? Cobre também. As agrícolas, todas elas caindo, então arroz caindo, milho, soja, algodão, cacau, café, o café londrino 7%, somente suco de laranja, boi ou porco aqui, que tá subindo um pouquinho, e madeira pra variar, né? Aveia também caiu. Vamos dar uma olhadinha lá no minério de ferro, porque esse também é o motor da nossa vale aqui, né, pessoal? Olha só, a vale ontem lá fora caindo forte, já fez um pivô de baixa, olha aqui, dá pra perceber aqui, ó, pivôzinho de baixa em vale, ó, já rompeu pra baixo, hein, pessoal? Perdeu a mínima já. Então a vale fez no curto prazo um pivôzinho de baixa, vamos ver pra onde vai isso aqui, tá bom? Então a vale ontem fechando em queda. Deixa eu ver a Petrobras. Também, ó, já tá ensaiando outro pivôzinho de baixa aqui, ó, percebe? Topo, fundo, topo mais baixo que o topo anterior, e já tá beliscando ali o fundo, ó. Se perder essa mínima aqui, é pivô de baixa, tá? Vamos dar uma olhadinha na minério de ferro, caindo mais um pouco hoje, 3,19% o contrato FF1, e pode vir buscar esse fundo anterior pra depois continuar subindo, e o contrato FF2, então FF1 trabalhando agora com 3,19% de queda, e o FF2 já derrubou mais um pouco, ó, 5,8% de queda nesse momento, pessoal. Caindo já 3 dias seguidos, tudo bem que o estocássico ele tá chegando lá na região de sobrevenda já, né? Daqui a pouco engata uma tendência de alta novamente, mas precisa, pra engatar uma tendência, tem que fazer o pivô de alta. E agora, pra fazer o pivô de alta, vai demorar alguns dias, né? Enquanto nós tivemos essa situação de guerra, e agora até tá envolvido China na história, falando que estão oferecendo ajuda com armas e dinheiro pra Rússia, agora começa a guerra de informação, né, pessoal? Olha pro gráfico que ele nos mostra o que pode acontecer. EWZ, as ADRs do Brasil lá fora, caindo ontem 2,52%, estamos no pré-mercado, mas ainda sem informações, no pré-mercado ele tá abrindo aqui embaixo, 32,16%, quer dizer, um pouquinho mais de queda aqui, vamos ficar atentos pra ele pegar essa região que era uma região de memória, e vai testar de novo como suporte aqui, pra até prolongar essa linha, deixa eu prolongar essa linha aqui, pessoal, pra que a gente possa deixar isso como um estudo, ó. Há uma região de suporte importante nesse fundo, que ele pode vir testar de novo pra depois subir, tá? Tomara que ele pare por ali. Tá bom? O que mais aqui que nós podemos ver aqui? Petrobras nós já vimos, Vale nós já vimos, EWZ já vimos, Minério de Ferro já vimos. Vamos passar para o nosso mercado interno e a gente preparar a nossa casa para o dia de hoje, né? Começando pelo Ibov, Ibovespa, gráfico de ontem, segunda-feira, dia 14, abriu, caindo já no dia, perde a mínima da sexta-feira e vem romper uma média de 80, pessoal. É bastante forte essa queda, tá? Caiu ontem, 1,60% Ibovespa. E nós já podemos observar aqui que nós temos uma região de suporte aqui embaixo dada por esse fundo desse martelo, tá vendo? Se acontecer de perder essa mínima, nós vamos ativar aqui um topo duplo. O que é o topo duplo? Quando o papel faz dois toques na mesma região no topo com um fundo no meio e olha só, ele vai perder aqui. Se perder, ele tem caminho para voltar a cair, tá? Ativando um topo duplo, então. Como é que você projeta o topo duplo? Do topo até o fundo, projeta para baixo. Então, 100% dele vai buscar lá no 102 mil de novo. Se ativar esse topo duplo no diário, ele pode vir buscar esta região. Nós temos uma média de 400 aqui no meio do caminho em 102,959. É a única região de suporte que eu consigo enxergar aqui. A não ser essa região, um pouco mais acima, ali no 106 mil. E também está em uma região do Fibonacci aqui, está vendo? É esse fundinho aqui que ele já veio testar uma vez. Onde é uma região de briga, onde foi uma região de parada, é uma região de memória. Então, sendo região de memória, o papel pode parar de novo. Testou uma vez, testou a segunda vez. Se ele perde essa região, ele pode vir testar aqui embaixo de novo. No semanal, como é que nós vemos o IBOV? Abril também, mostrando para nós esse topo duplo pelos mesmos topos. Topo, fundo, topo. Se perder aqui, ativa o topo duplo do semanal. No semanal, a média está lá. Aí o fundo é mais embaixo ainda. Nós temos uma 21 aqui no semanal. Tomara que ele pare por ali. Mas se perder, ele vem buscar aqui embaixo. 102,553. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho bastante atentos. Índice, mini índice. Também ontem fez um movimento de queda. Já ativou o pivô de baixa. Então, no mini índice, nós já estamos adiantados. Ele já ativa o pivô de baixa. Temos um topo, temos um fundo. Temos um topo mais baixo que o topo anterior. E ativou perdendo fundo. Então, nós já temos aqui o pivôzinho. Ele pode vir buscar esta região de memória. Então, vamos colocar aqui uma região de suporte mais imediato, em torno de 110 mil. Tomara que ele pare por ali. Ou então, se continuar caindo, ele vem fechar este gap aqui. Lá perto de 106 mil e alguma coisa. Tomara que não. Mas é o que se apresenta. No semanal, olha lá. O fundo, exatamente. Topo, duplo. Topo, fundo, topo. Se perder aqui, ele vem buscar aqui embaixo. Tá bom? Tomara que não. Tomara que eu esteja errado. Quero estar errado porque eu quero ver a nossa bolsa subindo. Fluxo estrangeiro está chegando. Mas, pode ser que as pessoas com até o anúncio daquela inflação mais alta nos Estados Unidos queiram sair daqui para ir para uma economia mais forte. Certo? Então, olha só. O dólar, falando nisso, o dólar teve na sexta-feira uma alta importante e ontem continuou o movimento de alta. fez um pivô de alta ontem nos 60 minutos. Coisa linda ontem. 60 minutos do dólar ontem. Abriu, fez o primeiro candle negativo. Segundo, já engolfou o primeiro. Já rompe o pivô de alta e foi embora. Quem fez essa operação ontem aqui que eu peguei? 50 pontos na operação. 51 pontos. Foi tempo, hein? Foi o dia inteiro, mas deu 51 pontos. Alvo lá na 200. Foi bonito. Então, hoje, o que nós podemos ver no dólar, galera? Bate na 21. Pode ser que ele continue a cair, porque ele tem uma resistência aqui que já bateu uma vez e depois ele continua caindo. Ou, agora, se vier volume, ele rompe essa 21 aqui e depois ele faz um pullback para continuar subindo. Tá? Então, vamos ficar atentos hoje principalmente na abertura. O estocássico lento já está virando para cima. O volume do dólar aumentou em relação à sexta-feira. Então, vamos ficar de olho. Tá? Nos 60 minutos. Fechou. Lá em cima dá 200. Bem no limite dá 200. E agora, se romper para cima aqui, ele continua subindo. Tá? Com o alvo. Agora, sabe lá, né? Rompendo essa 21 aqui, não temos nem como projetar isso aqui. Só se a gente puxar o Fibonacci agora para cima ali, do pivô de alta e jogar para o alvo 3 aqui. 5, 200 e alguma coisa. Tá? Vamos ficar de olho. Milho. Vamos ficar atentos bastante ao milho hoje que nós temos o vencimento do contrato K. Aliás, do H. Olha ontem o que aconteceu com o milho, né? Abriu rompendo a máxima de sexta e foi para cima. Tá? E agora já tem a rolagem do milho, então, do H para o K. O H ontem fechou em 103,65, enquanto que o K fechou um pouquinho acima. Fechou 104,59. Se houver a rolagem do milho, é feito um cálculo de média lá e quem está posicionado no H passa para o K automaticamente. Eu estou e vou continuar a aproveitar essa rolagem. Tá bom? Então, milho hoje, fiquem atentos porque pode ter aí uma mudança de valor e tal por conta dessa... da mudança de contrato. Vale. Ontem abriu e já caiu, vindo buscar uma média de 21 no gráfico diário. Nada absurdo porque a Vale está em tendência de alta e como eu comentei no fim de semana, no sábado em ação, eu falei, pessoal, não dá para entrar em Vale agora porque está longe da média de 9. Ele pode vir buscar 9 no semanal. Está se apresentando isso. Tá? O estocástico lento já está lá em cima, virando para baixo. Ele pode vir buscar a média de 9 no semanal, o que é perfeitamente saudável. Uma correção boa, bem-vinda. E observem que ele já bate aqui na região do Fibonacci, do 100%, daquele ombro, cabeça a ombro que nós havíamos visto. Ele já entregou o ombro, cabeça a ombro. Então, figuras gráficas funcionam, pessoal. Olha aí. O 100% já entregou. E agora corrigindo. Petrobras, também fazendo um topinho duplo, um pivôzinho de baixa. Não é topo duplo, mas é um pivô de baixa. Caso tenhamos aqui a perda deste fundo, ele pode vir buscar uma região mais aqui embaixo. 80% no diário está aqui. R$30,61. No semanal, continuamos em tendência de alta. Se vier uma correção até a média de 21%, ok também, sem problemas. Petrobras está subindo, é só vindo uma correção mesmo. Como nós estamos vendo uma queda no petróleo hoje lá fora, pode ser que ela continue caindo mais um pouco no dia de hoje. Tá bom? Destaques de ontem para alguns ativos aqui. Deixa eu ver para vocês aqui. Quem subiu ontem forte? IGBR, papel que subiu forte ontem, abriu com gap de alta e já mandou lá para cima. Ativo subiu ontem 35% em relação à sexta-feira. Bateu até 40%, depois fechou com 35%. Outro que fechou bem ontem, Tecno 4, Tecno Solo, também é do agronegócio? Preciso ver como é que são os fundamentos dessa empresa. Mas, rompeu uma LTB que já durava dias, rompe a LTB, rompe a 9 com a 21 e vai buscar agora a 80 lá em cima. Mas cuidado, pessoal, papel que tem baixa liquidez. Então, olha o book de ofertas dele. Se você olhar o gráfico de 15 minutos, por exemplo, não tem tanta liquidez. Então, fiquem atentos. É mico, papel que custa um real e vinte centavos. Das BDRs, quem andou bastante bem ontem foi a... Deixa eu ver aqui. eBay. O eBay andou forte ontem, né? Aqui na BDR não aparece tanto, mas ele andou ontem 4,91%. Tá bom? Pfizer também teve uma movimentação importante ontem. Olha só. Já fez um pivô de alta, batendo na média de 80 no gráfico diário. Qual outra que eu estava olhando aqui que é importante também? MC. Mastercard também, ó. Rompeu aqui, está querendo subir. Então, as BDRs também dando bons movimentos no diário, né? Semanal já está caindo, tendência de queda, mas eu estou olhando pelo fechamento de ontem aqui. Tá? Aqui no Brasil, então, ontem foi GBR com a maior andada aí, né? Maior movimento grande. Deixa eu ver aquele papel que eu já tinha falado semana passada. a Land 3, que nós já havíamos feito operações nas semanas anteriores. E olha só, mais uma semana abrindo em alta aqui. Com o Stochastic já está na tendência, o MACD ganhando força. Então, vai andar mais um pouco. Esse papel aqui está fortíssimo. Tá? É isso, pessoal. O nosso Pilos de Mercado hoje foi mais rapidinho. Foi mais para ter aqui com vocês um bate-papo, né? Não deixar você sem a informação. Eu tenho um compromisso agora às 8h30. Então, fica aqui o meu abraço a todo mundo. O meu voto de bons trades, né? Sempre muito bons trades com bastante cautela, bastante sabedoria, muita paciência na hora de fazer as operações. Não façam trades logo na abertura. O mercado tem o dia todo. Então, espera o mercado ganhar a direção, né? Espera o primeiro movimento. Agora, nós temos a abertura do mercado à vista 10h. O Dow Jones abrindo 10h30. Então, volta uma hora, né? O mercado americano. Então, dá para você esperar. E começar a operar só depois desse horário, tá bom? Esperar o primeiro movimento que eu comento com vocês sempre é esperar o papel fazer um fundo e um topo, né? Vamos mostrar aqui ontem o mercado, como é que foi o mini índice ontem, por exemplo. Ele abre fazendo, então, abre o primeiro 15 minutos, sobe até a média de 21h e deixa um candlezinho vendedor aqui na média. A média de 9h encostando. PC de venda, ó. Vendeu ontem aqui, ó. Foi embora o dia inteiro, tá vendo? Daria a impressão que estava subindo, mas ele continuou a queda, tá? Então, é só você observar isso e toda vez que aconteceu um primeiro movimento, vocês vão enxergar uma figura aqui, ó. Tem uma figura aqui, pessoal, ó. A gente fala bastante, inclusive, tá? fiquem atentos, então, esses primeiros movimentos sempre, tá bom? Vamos ver o dólar no 15h aqui para encerrar. Olha só, também, ó. Dólar abriu caindo, reverteu, depois ele fez, ó, inverte, senta nas médias de novo e depois consegue subir, tá? E olha só, quem pegou uma operação dessa foi 60 pontos, ó. Tá? A hora que ele fez o pivô de alto aqui. Olha lá. Tá vendo? Então, tem que ter paciência e esperar. E o pivôzão mesmo dos 60 minutos foi nesse candle aqui, ó. Nessa empurrou aqui que rompeu esse aqui dos 60, ó. Daí a entrada foi lá que pegou 50 pontos. Tá vendo? É assim, galera. Então, tem que ter paciência e esperar o que vai acontecer porque o mercado te dá os sinais, tá? O mercado vai te dar o sinal. O que as pessoas perdem dinheiro é porque não tem a paciência de esperar a hora certa. Muito bem. Fiquem todos com Deus. Boa terça-feira para todo mundo. Sempre com cautela, com sabedoria, preservando o capital, principalmente não arriscando patrimônio da família, pessoal. Sempre. Tá bom? A gente se vê. Fiquem com Deus. Boa terça-feira a todos. Até mais. Boa terça-feira a todos. Boa terça-feira a todos. Boa terça-feira a todos.